Fala aí galerinha, tudo certinho? Hoje eu vou fazer aqui o tutorial de como vocês criam um server para o seu tibia Então é bem simples, vocês só vão precisar de pequenas coisas Primeiramente vocês vão precisar do server, então vocês vêm no Google e escrevem download E o nome do server que você quer, no meu caso eu escolhi o Baika Arrows 8.54 Então vocês escolhem aí e baixem Eu já baixei Tá, deixa eu minimizar aqui É bom vocês crerem uma pasta só para o seu watch, tudo que tem nele né No meu caso tem o RemarisMapEditor e o Baika Então vocês vão vir aqui em config, configura, depende aí E abro com um bloco de notes Então vocês cliquem com o botão E vem abrir com Daí escolhe bloco de notes No meu caso aqui eu não preciso porque eu já terei E aqui tem tudo né Configuração do seu server praticamente Então vocês vão baixar aqui até achar ConnectConfig Então vocês vão ter que trocar esse IP aqui ó Né, daí como que vocês vão saber qual que é o seu IP Vocês vão ver no site o meuip.com E aqui vai ter tudo né Vai ter proxy, hostname, isp, host e brawlers Vocês vão precisar do IP Vocês copiam ele aqui Vem aqui E cola Prontinho Fecha e salva Então Praticamente o seu server já tá pronto né Então o que que vocês tem que fazer agora Fazer um IP fixo Então vocês vão vir no www.no-ip.com Vão se cadastrar aí né Logar E vai vir aqui ó ADD host Então aqui coloca o hostname No meu caso aqui TestServerTib Aqui você escolhe o servidor né No meu caso Eu acho bem melhor Servidor É Servergame.com Cadê aqui Ué Peraí que tá diferente daqui Aqui ó Servergame.com Então é esse server aqui que você vai ter que passar pros seus amigos tá Então vocês anotam aí né Então vocês anotam aí né TestServerTibia.servegame.com E dá um E dá um Create Host E tá Feito Aqui ó Então Podemos fechar E agora E agora Vocês vão vir no Seu server Vamos Vamos abrir Opa Esqueci de fazer uma coisinha Vocês vão vir no painel de controle Vai vir em Farewell 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 Windows Vão vir em execuções Adicionar porta Nome Open Open Tibia Server Porta 7171 Dá um ok Vamos ver se ela tá aqui certinho Aqui ó Open Tibia Server Vem adicionar programa Peraí que vai demorar um pouquinho aqui Aqui E vocês vão procurar o seu Server No meu caso aqui eu vou Vou apertar em procurar Desktop Hotmail Aqui ó Baica Arrows Versão 2.5 Dá um ok Dá um outro ok Tá tudo certinho aqui Pode dar um ok Agora você vem Deixa eu dar Tá liso? Pronto Vem aqui Baica Baica Arrows E ele vai Carregar Vai carregar os monstros Itens É Locações Monstros Foldfits As casas compradas As casas não compradas É Tudo né Aqui ó Aqui ó Baica Arrows Server Online Quer dizer no seu Dependendo Pode tá News É Não Mix Mix Arrows Server Online Depende Então Seu server já está online Minimiza Deixa eu ver aqui se eu tenho Um Aqui vocês abram o tibia e o Ipshanger 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 Sei lá como fala isso direito Tá no caso aqui tá demorando bastante né Tá E Pega aqui ele Escreve aí O IP né Teste Ah Vamos parar de escrever Vamos copiar Tá aqui ó Aqui Dá um Opa Ctrl V 7171 Coloca aqui o Qual tibia Dá um E Deixa eu logar agora aqui Pra ver se deu certo ó Seja bem vindo ao Bike Arrows E aqui estou eu Hoster Bike Tá com um pouco de lag né Dá pra perceber Aqui vocês tem os trainers Tem os teletransportes Kalei quest Tô cego Ó Cida Cida Aqui ó GS Gigante Spider E aí é só vocês saber os Os comandos né Os comandos né De um GM e tals Bem legal esse mapa aqui Só precisava saber onde que eram as quests aqui É É mas é isso É mas é isso Está aqui Ah Tem mais ó Aqui temos a primeira quest Ó Ó Bem legal Então é bem simples né O que que você tem que fazer pra deixar o seu server 24 horas só pegar e deixar o seu computador 24 horas online é óbvio Vamos pegar aqui a tartaruga pra ir embora E aí ó Aqui Tudo funcionando certinho Podem ver Se eu tivesse com o meu outro computador aqui eu já vou mostrar pra vocês que tá funcionando certinho Só você ter que divulgar ele Então é isso galera Que eu queria mostrar pra vocês aí O próximo vídeo vai ser Talvez Como É Fazer o O server de Do Ot Pokémon né Que é aquele Tibia Tibia Poké lá Sei lá como que eles falam aquela coisa Fala o Pokémon Tibia Então é isso Jefferson aqui falando Jefferson aqui Vazando Comentário e avaliado não faz cair o dedo Só pra avisar